João, boa noite, bem-vindos. Pergunto-lhe desde já o que é que aconteceu hoje, o que é que se passou para justificar esta derrota com o Santa Clara. Não estava certamente nos vossos planos? Não, claro que não. Vemos todos os jogos para ganhar. Infelizmente não conseguimos hoje. Tentámos até ao fim fazer golos. A equipa batalhou, mas hoje não foi o nosso dia, infelizmente. Agora temos que levantar já a cabeça. Esta equipa está de parabéns por tudo aquilo que tem feito. Portanto, não é esta derrota que nos vai tirar o foco, porque sabemos que o caminho, o longo trajeto que temos passa por isto também, não é só vitórias. Havia de chegar o dia que isto iria acontecer. Infelizmente foi hoje, mas a equipa tem que levantar a cabeça e pensar agora no jogo da Taça de Portugal. Naturalmente que a ausência de Ruba Namorim no banco nada teve a ver com este desfecho. Não teve a ver porque isto não serve de desculpa. Não vale a pena estar aqui a falar sobre isso porque isto não serve de desculpa. O Míster sempre esteve connosco e nós com o Míster. Portanto, esta comunicação sempre esteve presente. Não passa por aí, de certeza.